Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do Mundo de Becks, mano, eu já me mexi, eu não era pra ter me mexido, mano, eu era, beleza, mais ou menos assim, mano, se vocês pausarem no início do vídeo, trocar de novo, se pausarem no início do vídeo aqui, mano, e pausarem no final do vídeo passado, vocês vão ver que eu tô no mesmo lugar, porque eu sou maluco, mano, eu terminei comecei no mesmo exato segundo, porque, mano, hoje, eu... Ô, louco, mano, deu um bagulho bolado ali que eu nem sei o que que é, mano, então, cara, tem uma coisa que eu, umas coisas que eu queria fazer nesse episódio, uma delas até dá pra fazer, só que só vai solucionar um problema, esse de tocha aqui, cara, o mano, o cracudo, falou assim, pô, mano, Becks, se você botar meia lajota, essas lajotas aqui, mano, essa metade de bloco, embaixo da tua casa, e um bando de tocha em volta, embaixo, tá ligado, embaixo, tocha, em cima da tocha, lajota, meio bloco pra ficar com o chão, tua casa fica iluminada, mano, aí eu falei, pô, mano, essa ideia é irada, pode falar, essa ideia é irada, mas é o seguinte, só vai solucionar o primeiro andar, mano, e o segundo? O segundo também tem tocha, mas não dá pra botar tocha embaixo desse negócio aqui, senão, rapaz, vai cagar tudo, e, mano, deixa assim mesmo, não dá nem pra ver, ó, se eu andar assim, ó, 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 se eu andar assim, ó, você não vê tocha, você vê tocha, você não tá vendo tocha, então, mano, valeu, valeu a dica aí, mano, mas, sei lá, vou deixar assim mesmo, e, cara, hoje eu queria fazer uma coisa, hoje eu queria fazer uma coisa que não tá nos comentários de ninguém, pelo menos, ah, não, tá sim, tá nos comentários de algumas pessoas, algumas, cadê minha carne, de algumas pessoas que me pediram, pô, mano, Bex, faz um meio de transporte melhor pra tua farm de esqueleto, aí eu falei, pô, mano, não vou fazer, mas só que só tem a farm de esqueleto lá, dá pra ir andando, você perde um tempinho, mas funciona, tá ligado, aí eu tava pensando, já que a gente fez a farm de aranha, por que não fazer um transporte eficiente pra lá, transporte eficiente seria de que tipo, cara, mano, o transporte, por que que eu tô falando com vocês assim, mano, o transporte mais rápido que tem é sob o gelo de barquinho, mano, é isso aí, cara, então, mano, quanto, mano, meu Deus do céu, então, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou pausar um pouco o vídeo aqui, eu vou pegar essa minha seed, que eu mostrei pra vocês o comando aqui, ó, seed, e vou jogar num site que é chamado Mine Atlas, o Mine Atlas é o seguinte, galera, você pega a seed do seu mundo, você taca nele, você vê todos os biomas, onde é que é tudo, onde é que é tudo mais ou menos, né, mano, onde é que tem chunk de slime, que nem aquele dali, onde é que tem bioma de gelo, bioma de planície, bioma de oceano, tudo, tá ligado, tudo assim, você não vê onde tem diamante, porque senão, né, meu Deus, então, cara, eu vou jogar a seed naquele site, e eu vou procurar um bioma de gelo, mano, porque eu preciso de gelo compacto, mano, e como vocês podem ver, aqui é um sol de 47 graus, né, do Rio de Janeiro, mano, sensação térmica aqui de 47 graus, virgula 7 aqui ontem, né, mano, ontem é no que eu digo terça-feira aqui, mano, não, ontem, que dia que é hoje? Gente, eu tô perdido no espaço-tempo, então, mano, eu vou pausar aqui rapidinho, vou dar uma passada lá, só ver quantas andas do nosso baú aqui, ó, já tá cheio de iron, cheio de ferro, mano, eu não vou reproduzir mais aquelas vacas, não, mano, eu vou guardar aquelas vacas pra fazer o projeto que eu queria fazer com o Mano Mafio, mano. Então, galera, eu já volto com vocês. Então, galera, vamos lá, mano, eu já dei uma pesquisada aqui, mais ou menos, onde é que tá, cara, é o seguinte, esse site aqui, Mine Atlas, você vai entrar nesse, jogar esse Mine Atlas no Google, é o primeiro link, mano, se a pessoa só copiar essa seed aqui, ó, beleza. Você vai entrar no site, ele vai estar exatamente assim, em branquinho, com esses três botões, cara, esse primeiro aqui é o seguinte, você tá jogando no single player, você clica nele, vai abrir uma pastinha, você joga lá em cima, mano, vocês estão vendo minhas intros aqui, tudo abolada, mano, você joga lá em cima na .minecraft, é, cadê? Saves, você vai lá em o mundo de backs, você vai lá em level.dat, você vai abrir, e já vai abrir o seu certinho, mano, ele vai dizer onde é que o seu jogador está, onde é que o seu spawn é. Então, se a gente tá aqui, mano, se eu ativar aqui a vila, vai mostrar que a vila é aqui, mano, então, vamos desativar porque eu não quero, ó, Chunk de slime, ó, se eu ativar o chunk de slime vai mostrar onde é que tá os dois da gente, mano, onde a gente pegou. Então, o negócio é muito útil, cara, então, peraí, vamos desativar esse troço aqui, e vamos ver, mano, ó, se eu der o zoom inteiro pra fora, não tem nenhuma coisa de neve perto da gente, só longe pra caramba, olha, menos 4.700, 1.100, mano. Então, o que a gente vai fazer, mano, a gente quer esse bioma aqui, ó, cadê? Tem um aqui, ó, a gente quer esse bioma aqui, ó, que tem esses negocinhos azuis, que se chama Ice Plane Spikes. Esse Ice Plane Spikes, mano, ele tem tipo uns negócios, umas torres de gelo, mano, vocês vão estar ligados quando eu chegar lá, mano. Então, a gente tem que ir neles, só que o mais perto é exatamente esse daqui, cara. Ó, menos 4.000, mano, esse daqui é exatamente o mais perto, mano. Então, galera, é o seguinte, eu vou vir aqui, aí, o mosquito sai. Então, eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito aqui no mapa, pá, e vai travar as coordenadas, mano. Pra que que eu vou fazer isso? Porque eu vou botar isso aqui no outro monitor, que fica aqui do lado aqui, e eu vou anotar no Minecraft, mano. Eu vou ver mais ou menos pra onde é que é a direção, eu vou indo, tá ligado? Quando eu chegar lá, eu cheguei. E, mano, esse site aqui é muito útil, porque você pode achar qualquer coisa, cara. Você pode achar, ó, Jungle Temples, Witch Huts, Ocean Monuments. Esse daqui é o quê? Vila, Templo da Jungle, que é essa jungle aqui. Essa jungle aqui é mais escuridão, peraí. Como é que é a jungle? Bird Forest? Forest? Como é que é a jungle nesse jogo? Tá aqui, não, peraí. como é que é a cor da jungle? Savana? Gente do céu, onde é que... Tá. Meu Deus, cadê a jungle nesse jogo, mano? Não tô achando. Tá. Eu não tô achando porque eu sou maluco, sou doente. Então, mano, é Templo do Jungle, aquele cheio de moss e stone. Witch Huts, só fica em pântano, que é aquele cabaninha da bruxa. Poxa, mano, é aquele monumento do oceano, mano. Eu falei que tem esponja. Templo do deserto e os slime chunks, mano. Se eu ativar os slime chunks, ó, vocês vão ver que esses quadradinhos verdes tudo são os chunks onde os slimes spawnam, mano. Isso vocês podem ver. Esses dois aqui são aqueles que a gente pegou para nós, mano. Eu não vou ativar nenhum dos outros porque eu quero achar sozinho na raça, mano. Então é o seguinte, galera. Eu vou jogar isso daqui para o meu segundo monitor e vou partir para lá para pegar gelo. Beleza, galerinha? Anotei aqui. Eu já anotei no chat aqui, ó. X, 5.112, Z, menos 2.900, mano. Ele é bem em cima de um pequenininho, mas é o mais próximo que tem daqueles outros lá, mano. Qualquer coisa, se a gente pegar tudo, a gente vai para lá, mano. Então deixa eu só copiar aqui, ó. Aí a gente tem que ir para o X positivo. Você tem que olhar aqui, ó. Torre de... Ó, negativo. X positivo e Z a gente tem que ir negativo, mano, ó. Então positivo, negativo. Então a gente tem que ir naquela direção, mano. Então deixa eu pegar uns suprimentos. Eu já sei que é naquela sua direção, mano. Deixa eu pegar só uns suprimentos daqui. Tipo o seguinte. Você. Mas o quê? Você. Talvez, né, mano. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pera aí. Aproveitar que eu tô level 86. Power 3. Flame. Beleza. Eu só preciso recuperar o meu arquinho, cara. Será que funciona? Ó, funciona. Beleza. Então vamos levar algumas flechas. Que eu nunca sei o que eu vou encontrar lá, mano. Eu acho que isso daqui de flecha tá bom. Não é possível. Eu vou levar o seguinte. Eu vou levar uma saddle. Caso a gente encontre... Ó, estaca. Eu não sabia não. Caso a gente encontre algum cavalo no meio do caminho, mano. Eu já quero ter uma saddle. Um cavalo não. Alguma coisa interessante que a gente possa pegar. Porque eu sou maluco. Eu sou doente. Eu vou levar uma saddle pra gente pegar ele, mano. Então eu vou botar isso daqui aqui. Preciso de mais comida, cara. Eu sou maluco. Eu vou levar dois packs de 64 mesmo. Cadê? Tô me preparando pra jornada. Tô me preparando pra uma jornada épicamente épica, cara. Então eu vou levar um pack de coisa. Cadê minha cama? Cadê minha cama, rapaz? Cadê? Um, dois, três. Beleza. Três aqui já tá feito. Beleza. Temos uma cama. Cadê? Só falta um balde com água, mano. Um balde com água é essencial para qualquer sobrevivente. Qualquer situação, mano. Beleza. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Cara, eu vou levar pra fazer... Cara, eu tenho machado, mano. No caminho tem madeira. Não preciso levar madeira. Tô esquecendo nada. Temos dois packs de comida. Beleza, mano. Vamos embora. Levo no crafting table. Beleza. Tudo que eu precisar, eu pego no caminho, mano. Então é pra lá que a gente tem que ir. Cadê? Preciso de algum lugar pra sair. Como é que eu saio daqui, José? Fina. Deixa eu sair pelo outro lado. Deixa eu sair por aqui mesmo que eu tô bem. Vamos aproveitar. Vamos dormir. Porque a gente vai começar de dia, né, mano? Vamos começando. Indo de dia. Vai, filho. Dorme. Dorme. Deixa eu só tirar uma coisa aqui. Tirar o chat. Porque eu não quero esse negócio aparecendo. Esse negócio é chato aí. Tem o palmetário da tela, mano. Ah! Troço irritante. Beleza, mano. Vamos embora. Seba nas canelas. Cara, sabe o que seria maneiro agora? A gente ter uma elytra com foguete, cara. Porque teve uma atualização que saiu. Que o elytra agora, se você usar... Tiver aquele fogo de artifício na mão, mano. E você usar ele no botão direito. Você voa longe. Você chega muito rápido nos lugares, mano. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro menos... Eu vou pro 5 mil primeiro. X positivo. Mano, esse negócio ficou muito feio, cara. Tentando ajeitar nisso daqui. Eu fico cagado de ter cavado na saída minha. Que é do lado da minha cara que dá pra ver. Como é que fica o negócio de longe, ó. Ó. Cinemático. Cinemático, ó. Tum, 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 tum. Eu sou muito beijo, tá, mano? Então, mano. Vamos pro X igual a 5 mil, mano. O X aqui tá menos 52. Vamos pro X 5.112, mano. Então, galera. Vamos comigo. Segura minha mão. E me encontra lá. Era uma pausa breve para lhamas. Porque lhamas são legais. Lhamas. Vamos embora, mano. Mano do céu, cara. Como eu amo esse encantamento, mano. Olha a velocidade que eu tô andando na água, mano. Olha isso, cara. E olha, já são meio dia já. E eu já tô no X igual a 780. 790, 790, quase 800, mano. Então, cara. Eu acho que eu devo chegar lá nos 5.112. Em mais ou menos uns 2, 3 dias de mine, mano. Então, galera. Cada dia de mine tem mais ou menos 20 minutos. Só uma aí pra tu ver. Só uma aí pra tu ver. Então, galera. Agora é sério mesmo. Falei que ia encontrar vocês lá. Vou encontrar vocês lá. Galera, avistei o nosso ponto. E, mano. Flechado, joelho. Sou retardado, mano. Então. Tá. Pera aí. Retake. Ué. Não consigo andar em cima desse troço. Tá bom, né? Fazer o quê? Então, mano. Eu cheguei aqui. Vamos dormir, já que ficou de noite, cara. Já tô no meu terceiro... Até a terceira noite que eu vou dormir, mano. Dormi duas noites. Então. Essa senhora, né, mano? Então, cara. Vamos lá. Essa flecha aqui é pegável. Eu quero pegar ela de volta, mano. Eu quero pegar ela de volta. Pá. Mano. Package Ice. Cara, é isso daqui que eu quero. Porque isso daqui dá pra você andar em cima, mano. Dá pra você ver muita coisa. Dá pra você botar o barquinho. Meu Deus, mano. Então. Vamos lá, mano. Vamos pegar esse troço todo aqui. Porque é meu. É meu. É tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Beleza. Cara, vamos pegar o máximo que a gente conseguir, cara. A gente pode lotar esse inventário aqui. Porque eu não dou a mínima, mano. Vamos lotar o inventário. Eu quero tudo. Eu quero levar tudo pra casa. Eu não quero voltar aqui tão cedo. E, cara, eu tava pensando comigo mesmo no meio do caminho, mano. Rafa. Por que que você não levou? Por que que você não levou? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, rapaz? Que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Peraí. Ô, louco, mano. Nossa senhora. Que susto que eu levei agora. E, mano, o que que eu tava falando? Ah, sim. Ô, Bex. Por que que você não levou Obsidian pra fazer um portal aí e outro lá no Nether, cara? Eu respondi pra mim mesmo. Porque já que eu me perguntei, né, mano? Não tem ninguém aqui comigo? Pô, cara. Não mandando Bex consciente. Eu falei. Bosta. Mano, eu não trouxe. Porque eu sou burro, cara. Eu esqueci. Ó, lembrei no meio do caminho. Aí eu falei. Ah, mano. Se eu tomar de mil blocos de distância, eu não vou lutar, mano. Eu não vou lutar mesmo, mano. Então, galera. Essa é a história do porquê que o Mano Bex não trouxe. Ai, de novo. De novo. Essa é a história do porquê que o Mano Bex não trouxe o Obsidian, mano. Então, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cavar tudo aqui. O máximo que eu conseguir. Porque eu já tô com bastante rapaz. Vou até fazer o seguinte, ó. Beleza. Você já sabe o esquema, né, mano? Quando eu começar a encher a minha mão, é porque tá cheio. Eu vou saber na hora que eu voltar a gravar. Então, hoje tá pra vocês, mano. Então, eu já volto aí. Galera. Pessoal, eu voltei. E já tão vendo aqui 25 na minha mão, mano. Então, você quer dizer que eu concluí... Comecei. Eu ia falar comecei, mano. Eu sou doente. Concluí um inventário inteiro dessa parada aqui, mano. E, cara. É isso que eu quero, irmão. É isso que eu quero. É isso que eu sempre desejei, tá ligado? Desde o início da série, eu queria achar esse bioma aqui, mano. Porque eu nunca vim nesse bioma aqui. Tipo, do survival, tá ligado? Eu sempre fui... Na série de Pixelmon. Sempre fui... Na outra série lá que eu... Saí voando pra tudo quanto é lado. Pra descobrir o mundo. Então, mano. Primeira vez, o inventário está completinho. Está cheinho. E, cara. Vou voltar pra casa. E, pô, mano. Queria pedir uma coisa pra vocês. Volta comigo, irmão. Não fica aqui, não, mano. Que eu ajudo. Mano. Olha o quanto que eu andei, mano. 5 mil, mano. Meu Deus. Se tivesse o Heiming Map, eu queria ver quantos metros eu tô de casa. Então, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra casa. E eu já vou começar o nosso preparativo. Fazer um mega transporte lá pra nossas farms. De aranha. E de... Skeletons. Então, já volta aí, galera. Olha o coelhinho. Tá, eu não quero matar ele. Deixa ele vivo aí, por enquanto. Então, eu já voltei, pessoal. Galera, eu estou de volta na minha casa. Já entrei nas muralhas, tá ligado? Estou a salvo. Estou bem. Estou vivo. Estou praticamente com fome. Quase acabei com um... Na verdade, eu acabei com um pack de comida, né, mano? Deixa eu guardar esse outro aqui, mano. Deixa eu pegar a metadinha. Eu só tava com 18 na mão, mano. Ih, caraca. A gente tem agora pack de ice, mano. Meu Deus do céu, mano. Caraca. Finalmente. Então, mano. Eu vou guardar todas essas coisas que eu trouxe. Não sei por que eu trouxe, mas eu trouxe. Então, cara. Ele aqui fica aqui. Ele aqui fica aqui. Assim, assim. Assim. Beleza. Assim. Show. Então, esse arco aqui pode ficar no baú das regalias. Deixa eu botar ele junto com as flechas. Beleza. Só pra... Quando eu abrir esse baú quiser pegar flecha, o arco já tá aqui, mano. Então, cara. É o seguinte. Eu vou deixar esse gelo aí, por enquanto. Por quê? Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não, galera. Beleza. Agora aqui eu vou levar madeira. Deixa eu ver se a madeira já tá cortada. Por quê? Porque eu já vou fazendo túnel e já vou botando o barco pra testar, mano. O sol já tá se pondo de novo, mano. Eu cheguei aqui quase antes do terceiro dia. Eu já sabia mais ou menos por onde vim. Qual era o melhor caminho, mano. Então, vamos aproveitar que tem nada lá em cima. O nosso muro tá completamente cercado, mano. Vamos vir aqui, cara. Aqui que são elas. Aqui é o seguinte. Eu tenho que abrir três espaços, mano. Então, sim, pessoal. Sim, pessoal. Eu vou ter que ir daqui até lá. Irmão, eu não vou nem pegar. Não vou nem me dar o luxo de pegar essas pedras aqui. Porque, a não ser se eu ver o diamante. Porque eu não... Mano, eu tenho tanta pedra naquele baú lá fora. Qualquer poço de lava que eu vim, eu já vou quebrar, mano. Ó, vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, galera. Beleza. Agora, eu não pego mais nada. Vou deixar tudo no chão mesmo. E deixa o botão das tochas. Onde eu quebrar, né? Porque eu não quero um monstro spawnando aqui, mano. Então, galera. Eu volto quando eu tiver com as duas paredes concluídas. Beleza? Galera, quem quer ver o sol se pondo? Olha no fim do túnel. Olha no fim do túnel. Olha só se pondo ou se nascendo? Se nascendo, ó. Acho que ele tá nascendo, mano. Mano, no fim do túnel o sol tá nascendo, galera. Cara, eu terminei. Cheguei aqui onde eu tô, mano. Como vocês podem ver nenhuma pedra? Ó. Ó. Tá nascendo, mano. Tá nascendo, o sol tá nascendo. Então, cara, eu fiz 3x2 até o final, cara. Agora a gente só tem mais uma missão, galera. Cavar outro buraco desse aqui, aqui embaixo. Pra gente botar o nosso gelinho, rapaz. Então, vejo vocês na outra vida de novo, né? Fazer o quê? Correr, galera. Mano, finalmente, cara. Terminei. Deixa eu só. Ah, tá. Porque eu usei lá na frente. Então, mano. Agora, o trabalho é simples, mano. O trabalho é bem simples, mano. Mais simples do que parece, mano. Meu Deus. Mais simples do que... Tá faltando uma tocha. Aí sim, mano. E, cara, o bom desse gelo... Pelo menos eu acho, né? Que o bom desse gelo... É que ele não derrete... Com tocha, mano. Ele não derrete com luz, em contato com a luz, mano. Então, é por isso que eu queria esse gelo... Ao invés do gelo normal, mano. Vocês podem, por exemplo, estar se perguntando isso, mano. Porque esse gelo aqui, você pode botar uma tocha em cima dele... Em cima não. Porque não... Ó. Pra botar uma tocha em cima dele que ele não vai derreter, cara. Então, ele vai ficar aqui pra sempre. Não vai ter aquele problema do gelo ficar virando água. Eu não preciso usar iluminação, não posso usar iluminação, papapá, papapá. Então, cara. É rapidinho agora. Rapidinho, entre aspas, né, mano. Porque... Não dá nem pra ver o fim do túnel, mano. Então, cara. Eu vou terminar de botar o bagulho aqui. Eu vou botar a musiquinha que nem eu tava antes, tá ligado? Tamo ouvindo um... Skrillex. Aquela Purple Lamborghini, tá ligado? Maneira. Maneira aquela música. Então, mano. Vou voltar a ouvir minhas musiquinhas aqui. Vou tentar botar o... O gelo até lá. Então... Já volto. Vocês podem ver pela minha voz que eu tô meio cansado, mano. É porque eu realmente tô um pouco cansado. Porque, meu Deus, cavar esse túnel aqui não é pra qualquer um, não, mano. Então, galera. Já volto aí, beleza? É nóis. Mano, eu tô no último processo aqui, cara. De botar os últimos blocos. Caraca, cheguei. Cheguei. Então, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Tocar esse bagulho aqui. E, cara. Vamos fazer um test drive, né, mano? Mano, olha isso, mano. Meu, mano. É muito rápido, cara. É muito rápido. Eu não gasto... Nossa. Eu não gasto comida com isso, cara. Mano, é muito bom, galera. Então, cara. Eu vou terrenando o nosso episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Deixa um like. Não, é certo, pessoal. Por favor, deixa um like.